E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Classroom of the Elite. Bora lá pra mais um episódio, então já chega deixando o like aí, que o seu like é muito importante e me ajuda demais. E também considere virar um membro do canal, porque os membros vão ter acesso antecipado a todos os vídeos de Classroom of the Elite. É só clicar no botão Seja Membro ou ir no primeiro link da descrição, confere tudo aí e agora bora pro React. Exige habilidade para ocultar que se tem grandes habilidades. Olha! Todo episódio vai começar com uma frase assim? É da hora! Piscininha, a vida tá boa, mano! Peitão com vida própria! Essa escola é muito foda, tem piscininha, mano! Eu queria estar numa escola dessa. Meu Deus do céu, mano! Dá nem pra assistir o bagulho, mano. Já vi um peito na tela, mano. Tô vendo já. Pra que é bunda! Que isso, mano? Pra onde que vai isso aqui? Tá, vamos lá, ó. Caramba! Tá, tá? Tá, tá? Tá, tá? Mano, a pontuação dessa sala foi horrível. A pior sala. E vocês, gente? Quando vocês estavam na escola, ou se você tá na escola agora, a sua sala também era a pior? Eu já tive sala que foi a pior, mano. Eu já tive sala que foi a melhor também. Pega! Resultados do exercício. Olha que porcaria, tá ligado? Expulso. Tá ligado. Tá ligado. Esses seus braços desenvolvidos. Ela tem um cabelo maior grande, mano. Eu não lembrei da Akami. Eu não lembro pra cima, velho. Eu não lembro pra cima. Eu não lembro pra cima. E aí E aí Tem um cara que é um foda né E aí E aí E aí E aí E aí A gente vai dar uma boa E aí 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 O vídeo em E aí E aí E aí Caramba comida para esse boa zona E aí E aí e aí E aí E aí E aí o plano de ação Sim Ah, eu até então tô gostando, mano, tá legal Ah, eu tô gostando 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 Ah 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 Gostou da curtida? Eu não sei o que o sentido você tá falando Ela é a gente boa, mano Ela é a mais gente boa de todas aí Caiu Puxa 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 Como assim, velho? Vamos dar uma olhada aqui Nessa escola, cada turma tem um número de class points Class points mudam conforme o comportamento dos alunos da turma E o retrotado das provas Todo mês, cada estudante recebe um número de pontos Então, beleza Só sei que me lembre de Shingeki Na real, alguns animes tem isso Mas eu lembro que Shingeki me marcou muito Que tinha várias informações na transição Eu acho da hora, Tê Tô 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 O que é isso? É, todo mundo ir embora. Caramba, os fogos estão aqui dentro do meu quarto, mano. Eu não sei se tá pegando pra vocês aí. Tá levando tiro. Dessa vez eu acho que não é o bar não. É alguém aí na rua. Dez me botar. Tchau. Tchau. Ixi, aquele irmão fogadão. O que é isso, o maluco ia dar um golpe Ryuga na menina, mano? Tanta, eu estava tentando me derrubar. A mulher, o que é isso? Tchau. 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 Já foi pro fight, mano. E aí Hum, esse cara vai ser o vilãozinho, será? Normal ele ia falar E aí Robson, firmeza mano, boa noite Eu vou fazer semana que vem mano, meu programa é meio mal essa semana Mas eu já fiz o programa de semana que vem Aí no final da live eu passo já E aí 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 Caramba Acabou já? End, né? Oxi Buguei Parecia uma cena do episódio Mas parecia uma end E aí Obrigado.